Na semana em que é celebrado o Dia Mundial da Conscientização do Autismo, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, lançou um plano que amplia o serviço de atendimento a pessoas com transtorno do espectro autista. A estimativa é a de que aproximadamente 460 mil pessoas sejam contempladas pela iniciativa do Estado. As ações serão desenvolvidas a partir do trabalho de um comitê gestor composto por várias secretarias estaduais. Durante cerimônia no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista, Tarcísio de Freitas assinou o documento que oficializa a criação do grupo. Entre as iniciativas estão previstas a ampliação e qualificação das tecnologias de detecção e cuidados para as pessoas com terno SUS, além da inclusão de um profissional dentro da sala de aula para auxiliar os estudantes da rede estadual. Um dia que é um marco, que é a celebração de políticas públicas, é um dia que vem na semana da conscientização sobre o autismo e nós temos que dar passos firmes na direção de tornar o Estado de São Paulo uma referência. A gente sabe que muita gente tem sonhos. Observe que a Assembleia Legislativa, pela primeira vez, criou uma comissão dedicada às pessoas com deficiência. Essa é a temática. Então, tenho certeza que essa comissão vai fazer grandes trabalhos. Outra novidade é o lançamento da carteira de identificação gratuita para pessoas com transtorno do espectro autista. Para obter o registro, o interessado deve acessar o portal ciptea.sp.gov.br, preencher o formulário e anexar alguns documentos. A validação dos pedidos será feita pela Secretaria Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência. As pessoas vão poder tirar sua carteira em casa. Elas vão poder fazer isso digitalmente, imprimir sua carteira em casa. Sem sair de casa, a pessoa vai poder tirar sua carteira. Em breve, a gente vai dando demanda para o Caio. As pessoas vão poder tirar sua carteira também no aplicativo e ter ela disponível no celular. E por que a carteira é importante? Porque a carteira dá acesso a direitos. Ninguém vai ter que ficar explicando mais nada. Então, esse é o objetivo da carteira. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, do MDB, participou do evento. Em discurso, ele elogiou a iniciativa do governador Tarcísio de Freitas e comentou sobre a criação do primeiro centro para pessoas com transtorno do espectro autista do país na capital paulista. O equipamento está em fase licitatória e deve ser entregue até o fim de 2024. E o nosso centro TEIA, pessoal, vai ser para cuidar das pessoas diagnosticadas com o transtorno do espectro autista. Mas para cuidar também de quem cuida das pessoas diagnosticadas com TEIA. Cuidar de quem tem e cuidar de quem cuida das pessoas diagnosticadas. E aí, assim, a gente vai fazendo ampliação de uma forma humanizada. Ter esse auditório lotado dentro da semana da conscientização do autismo é sinal de que a gente está dando passos importantes para que a gente possa, a cada dia, mais ter uma cidade e um estado de inclusão. Tchau! Tchau! Obrigado.